Se eu perguntasse pra vocês, hoje, o favorito ao título da Libertadores. Hoje, pela bola, é o Palmeiras, pelo que tem jogado e pelo seu time campeão, bicampeão. Só que daí você pensa em alguma coisa. Mas tricampeão você não tem desde 74, desde o Independiente Tetra. Nenhum time brasileiro foi tri, né? E a gente só teve três. E nenhum brasileiro é tetra. Se o Palmeiras ganhar, ele faz história duas vezes. Pela bola, o Palmeiras está numa chance... É o melhor time da... Bom, primeiro porque é o bicampeão. Em segundo, está jogando muita bola. É o melhor momento dele. Mas já pega o Atlético Mineiro mordido da outra vez. Enfim, tem muita coisa, mas é assim, hoje, vai, qual é o time? Pô, acho que todo mundo diria que é o Palmeiras. Mas, de novo, com essa ressalva, é muito difícil ser tricampeão na América. Eu concordo, até perguntando pra vocês, o Palmeiras já foi mais favorito. Por quê? Ele faz o melhor futebol, acho que é o favorito, Abel Ferreira dando aula, um time que joga junto há dois anos, um treinador que está nesse time há dois anos, que é avassalador na Libertadores, sim. Cara, são 33 gols em oito jogos. Mais de quatro por jogo. É a média do Palmeiras na Libertadores. Agora, essas contratações, feitas agora por Corinthians, Flamengo e Galo, diminuem um pouco esse favoritismo do Palmeiras? Porque o Palmeiras contratou o José Manuel Lopes, que é um grande atacante. É sim. Só que no Atlético Mineiro, você vê Pedrinho, Pavon, que também era um grande jogador, não sei no momento agora, né, que ele está um tempo parado, e o Allan Kardec. No Flamengo, você vê Vidal, Cebolinha, e devem vir mais dois volantes, o Endel e o Wallace, avançando as negociações. Aí você vê no Corinthians, o Yuri Alberto, que era esse nove tão buscado. Com essas contratações dos rivais, o Palmeiras se torna menos favorito, ou ele ainda sobra muito pelo conjunto e pelo Abel Ferreira? Eu vejo assim, né, analisando como se fosse amanhã. O Cebolinha e o Vidal, escrito. O Jair e o Allan voltando, e o Zarat, né? Pavon também, já não tratado. Até aquela data lá, muita coisa vai acontecer. Mas vamos supor que o Senado, se fosse tudo amanhã, não espera até dia 18, não vai abrir janela, não vai estar tudo. Tudo do jeito que está. O Flamengo, pra mim, tem os melhores jogadores, não o conjunto. Palmeiras, melhor treinado, sabe o que faz, cada um na sua posição. E o Atlético Mineiro também, tem 11 jogadores ali que, eu gosto de escalar os Cavaleiros do Zodíaco, com o Zarat, Jair, é. Eu gosto de ver os Cavaleiros do Zodíaco, aí você dá uma armadura de olho. É a cavalaria. É, pô, eu sou Apolo. The boys. Eu sou, por exemplo, dia de sexta-feira, eu incorporo Apolo. Sabe o que é Apolo na mitologia? Claro. O Deus da beleza. Então, hoje cê estou. Então, eu tô pra dentro hoje. Hoje eu tô pra onda. É, no caso, é o Apolo 11 que vai pra Lua, né? É, não é Apolo 11, não é Apolo, a mitologia, gente, ó. Não, é Apolo 11. Eu incorporo Apolo. Houston, a gente tem um problema. Então, eu sou Deus da mitologia. Deus, de sexta-feira, eu sou Deus da beleza. Quanto Deus você gostaria de ser grego, além do da beleza? Zeus. Zeus, que é o pai de tudo. Que é o pai de tudo. Não, Zeus. Zeus, aí você transforma no cara. Aí você bota a cavalaria. É, a cavalaria. Botando cavalaria, eu gosto do Atlético Mineiro. Você acha que o Atlético Mineiro é o favorito ao título? Hulk. Hulk. Hulk e Tânio, irmão, não tem pai de ninguém. Eu sou fã do cara. Perdi ele pros 50 mil reais. É por isso que eu me transformo toda a sexta-feira. Então, pra você, o Atlético Mineiro é o favorito ao título. E lembrando, você falou do Zarate, mas você não falou dos reforços. Tem Pedrinho. Chegando legal. E tem Pavão chegando. Se não mudasse o cenário, se fosse pra amanhã. Mas até o dia 18, abre tudo e aí... A final passada. O Flamengo voando, quando se definiu, o Palmeiras não tava bem. Ô, maluco, quando eu falo assim, eu aposto no Hulk. Mas se tirar o Hulk, eu boto o Atlético até atrás do Corinthians. É mesmo? Sim. Olha aí. É? Não bota o Atlético. O Corinthians ganhou toda a cavalaria. Mas aí você menospreza um time bom do Atlético também. Eu gosto do individual. O Hulk carrega aquele time. Do jeito que joga esse ano com o Mohamed, é Hulk e futebol clube. Não. Mas você tem Nátio. Não, tem o belo time. Sim, você tem Nátio. Mas o Hulk carrega, meu irmão. Nátio, Alain, Keno, Vargas. O que ele tá dizendo que é ruim? O ponto diferencial pra isso tudo, você tem o Gabigol que faz gol pra caramba. É isso que eu ia falar. Mas se você tira o Arrascaeta no Flamengo, é a mesma coisa. Você ainda pode rodar, trazer o Everton Ribeiro, o Pedro tá ali. Você tirou o Hulk, não tem outro. Não tem. Acho que muito pelo jeito que o técnico põe o time pra jogar esse ano. O Turco Mohamed. O time faz o gol, ele recua e fica esperando bola pra meter no Hulk e no contra-ataque. Eu acho que, assim, ele é um treinador ok, mas acho que ele é bem inferior ao Hulk e bem inferior ao Sampaoli. É os últimos dois técnicos do Galo. Você é teu favorito, o Galo também? É pra mim o Palmeiras. Mas, assim, é muito assim. O Galo pode tirar o Palmeiras. Principalmente o Hulk bem. A crítica que eu faço ao Galo é essa. Pelo jeito que o seu treinador joga até contra o Emelec. Faz um gol, volta, contra-ataque no Hulk. Contra-ataque no Hulk. É muito pouco. Você tem um cara desse, ok, mas... O time é mais do que só o Hulk. Pelo nível do elenco. É, o time é mais do que só o Hulk. Mas o treinador, meio que ele joga o time pra ser o time do Hulk. Pode até dar certo, mas eu acho muito pouco pro time que o Atlético tem. Olha, começa a decisão pra valer no dia 2. Dia 2 de agosto. É entre 2 e 4, no dia 4 de agosto, né? As datas. Não, mas tem 2, 3 e 4. Teres e Corinthians e Flamengo, na outra terça vai ser... Mas tudo bem. Isso o Mauro Bertin já sabe. O mundo, até o Globo já sabe. Porque o SBT tá vibrando, né? Isso. Tá vibrando. O Globo vai botar... Corinthians e Flamengo, recorde de audiência, e a Globo perdeu essa. Calma, calma. Dia 2. Mas que vai ter uma edição extra do Big Brother com a Fazenda ao mesmo tempo e a novela ao vivo vai. Bom, dia 2 começa, né? Dentro de 26 dias. Nisso tem o Campeonato Brasileiro, né? E aí tudo pode acontecer. É aquilo que o... Vocês falaram, pode perder um jogador importante, pode desequilibrar o jogo. Mas dentro de 26 dias começa a coisa. Hoje, pra mim, tem que responder agora, no programa, pra mim, o Palmeiras. Mesmo com os outros sendo reforçados. Porque você não pode jogar pela janela... Dois anos de trabalho. Esse conjunto que tá acontecendo aqui, que toda hora a gente fala. Saiu um, entra outro, joga mais ou menos igual. O time tem uma pequena escorregada na apresentação. Por exemplo, se o Dudu não tiver, o Abel sabe como consertar. Sim. Ele sabe. Mas já pesa muito, claro. É bom... O Rafael Veiga não tava, ele já meteu os carros por dentro e já não perdeu o nível. Contratando, reforçando. Claro que é. Isso é ótimo. O cara não tá... Vai demorar um mês pra se ajeitar. Mas é um cara que vai... ajudar o time. Eu até brinquei. O Vidal tá chegando aí no caso do Palmeiras, né? Do Flamengo. Do Flamengo. Claro que não vai disputar posição. Claro que vai jogar. Ainda brinquei. Falei assim, além disso, vai vender camisa, pacas, né? Corte de cabelo. Nossa, o cabelo tipo moicano vai ser um sucesso aí. Eu acho que eu vou fazer. Não, eu acho que você devia só pra testa. Achei de cabelo. Depois o Hervic faz... Faz um Hervic também. E aí, eu acho que tudo isso... Eu acho que é ótimo que chegue em reforço. A gente precisa disso mesmo. Mas o Palmeiras, hoje, uma resposta que não seja o Palmeiras é o chamado chute, né? Porque... Foi o do Vamp. Não, não. O Vampeta foi de Atlético, mas jogou tudo nas costas do Hulk. Eu jogo mesmo. Se o Hulk der um espirro de manhã e não jogar, ele já tirou todo o favoritismo, ou não? É, eu sou assim. Então, 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 pra você, o Atlético é favorito nas quartas, quanto o Palmeiras. Qualquer um que vier, um Hulk em campo, é? Eu acho que a gente vai fazer um festival de apostas, sabia? Vamos, vamos, vamos ajudar. Essa eu pego também, essa eu sou o Palmeiras. O Corinthians, né? Essa é a minha escalação, com a chegada do Balboena, né? Já tá certa aí, os caras... Tá certo? Fonte lá do Tatuapé, lá no meu lado... Tá, e você do Balboena também sabe... Então dá notícia, olha pra câmera lá e dá notícia. Vai vir pro Corinthians. Dá informação, Balboena é do Corinthians? Balboena é do Corinthians. Então pronto, bancou. Velho Vamp bancou em cima de suas fontes. E eu banquei. E se não der certo, o problema não é meu, né? Aprendi com o de sucesso. Se não acertar, valeu, azar. É problema meu. Não, vai ser certo, mas que vem. Aí você pega um Corinthians assim, Mauro. Maravilhoso. Cássio, Wagner, Balboena, Gil e Fábio Santos. Aí se o Maicon se recuperar, Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto, o William, Roger Guedes e o... E o Roberto. Não, o Roberto. Tá bom, o Roberto. Esse é o meu time na cabeça. Esse é o meu time na cabeça. Olha essa cavalaria. Não, é o meu time e poderia ser o time de quase todos aqui. Mas aí o treinador vai falar assim, não, meus minutos tu vai ter que jogar. Vai Raul Gustavo, vai Adson. Ele pode mudar, mas esse time pra mim é o time ideal do Corinthians. Gente, mas olha as cavalarias que a gente tá falando. Ó, repete no Corinthians. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Gil, Balbuena, Fábio Santos. Maicon, Duqueiroz e Renato Augusto. O William, Roger Guedes e o Roberto. Olha isso. É um jogaço. Esse é o meu, agora não sei se é do treinador. Vai que ele pega os miúdos lá e mete o Lucas Piton na esquerda. Aí Rafael Ramos, o outro lá, sei lá. Esse é o meu Corinthians ideal. Todo mundo inteiro. Aí olha, esse Corinthians contra a cavalaria do Flamengo. Se a gente botar um por um, não vai ganhar de goleado o Flamengo. Não, se botar a carreira. Mano a mano. A defesa do Corinthians é mais forte. Os jogadores, se botar a carreira, os do Corinthians, é que assim, por exemplo, Balbuena vai estar chegando e o Roberto tá chegando também. Assim, mas nominalmente é pau a pau e é time evidentemente pra evoluir. Ainda mais com o Vitor Pereira. A torcida, tudo estágio. Sim, sim, sim. Porque, ó, Flamengo, você botaria Santos, Rodinei, Davi Lopes. Você botaria Rodinei com despreza, por quê? Eu não falei não. O Mauro César. O Mauro César critica mais e o Rodinei que deu. Esse Flamengo vai ganhar. Não, mas o Mauro ele enalteceu porque jogou muito. Não, jogou muito no último jogo. O Mauro até que remove, mas bota ele na ponta direita. Não dá pra comparar Rodinei com o Fagner. Não, não, não. Já perdeu. Já perdeu. O Flamengo, vai. Santos, Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira, talvez, porque o Paulo não tá jogando. Ainda tem Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio se lesiona muito. Ainda sobra, sobra. Ó, seria Davi Luiz e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio e Davi Luiz. Por isso que eu falo. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, na minha opinião, ou Felipe Luiz. Perfeito. Aí você tem João Gomes e Vidal. Ou Tiago Maia e Vidal. Quantas opções você tem? Aí você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Ou tem o Cebolinha. Aí você tem. Quando eu te dei a cavalaria do Corinthians, aí você viu que eu falei assim, pro banco, pode entrar o Adson, pode entrar o Mosquito, pode ser o Rony, Xavier. Olha aí a briga que é no meio campo do Flamengo, pode jogar. Tem muita gente. De jogadores bons que tem. Não, o Flamengo tem. Flamengo, eu acho que talvez, como qualidade, se você pensar, claro, tem momento, uma série de coisas, lesão, treinador e tal, mas o nível do elenco do Flamengo e a quantidade de opções é absurda. Você tá pensando em botar um Davi Luiz ou o Rodrigo Caio no banco, o Pablo no banco. O próprio Felipe Luiz, que não tá tão bem, mas é o Felipe Luiz. O Gustavo Henrique, que era um zagueiro que todo mundo queria no país. É, o Cebolinha entrando. Se ele for titular, vai sair um dos quatro na frente. E não poder contar com o Bruno Henrique. Aí tá na linha do Sonho Dourado, né? Nós estamos falando de nomes dos melhores e todos informam. Exato. Mas é o que deve acontecer na Libertadores, né? Agora, a maioria deve culpar pra Libertadores. Não, não. Tomara. Faltam 26 dias. Não é que os caras, a partir de hoje, eles estão hibernados, estão só se cuidando, se preparando. Um meio tiripelo. Tornei nisso, vai ser no dia, ninguém joga. Todo mundo para lá. Todo mundo prepara. Não é isso. Tem coisa pelo meio do caminho aí, né? Tem coisa pelo meio. Eu falei um Corinthians ideal aqui, agora pega as opções. A gente acabou de falar do Flamengo aqui, agora as opções. Quem ganha nas opções? O Corinthians dos quatro é o que tem a menos opções. É isso.